Fala aí povo, beleza? Hoje estamos voltando aqui com o nosso terceiro tutorial da série Ace Combat e nesse vídeo aqui vou estar falando como que se enfrentam alvos à terra. Bem, vocês já devem estar notando que esse daqui não é o Ace Combat 7, é o Ace Combat X que foi lançado para PSP. E vocês devem estar se perguntando, nossa, por que você está gravando no X ao invés do 7? Bem, eu estou gravando aqui no X porque no 7 eu tive alguns problemas de gravação que eu não vou estar mais conseguindo gravar ele por enquanto. Eu tive alguns problemas aí no controle e eu estou tendo que usar aqui no próprio emulador de PSP. Ai, mas Nelo, Ace Combat X não é datado? 2006, quem vai jogar isso? Cara, vamos lá que primeiro que aqui não tem esse papo de datado e envelheceu mal ou de qual é o período. Normalmente eu falo sempre em todos os períodos de qualquer jogo. Além que também a gameplay do X, do 7 e de todos os jogos subsequentes a partir do 3, eles tem basicamente mecânicas idênticas ou muito similares, não tem tantas mudanças drásticas em si. E normalmente se tiver eu sempre vou comentando aqui no vídeo. E antes de começar, eu vou estar explicando aqui como que funciona a parte de ar-terra. Ela é um pouco mais rápida até de se falar do que ar-ar, mas normalmente na parte de armamento especial nós temos dois tipos, que eu já estou pegando aqui no próprio Apalis. A gente tem as armas não-guiadas, que normalmente você lança e vai fazer outra coisa na tua vida. E as armas guiadas. Eu vou começar aqui começando e explicando com as armas não-guiadas, que são as bombas. Vocês tem vários tipos diferentes de bombas. Algumas que pegam áreas maiores, outras que pegam áreas menores. E assim vai indo. Normalmente pra você se enfrentar um alvo ar-terra, você tem uma maneira bem fácil. Você pode usar sim seus mísseis. Vocês podem virar mais ou menos de qualquer canto. Então, por exemplo, eu estou apertando aqui o triângulo. Bom, se o teu mísseis tiver uma bomba de habilidade, como esse tipo aqui no XCT, ele vai e pega de boa. Vocês também podem mirar simplesmente aqui e lançar. Normalmente, alvo ar-terra não precisa se preocupar do tipo Ah, mas o cara vai errar o alvo, etc. Igual o combate aéreo. É só vocês lançarem e pronto. Além desse armamento do mísseis, nós podemos enfrentar com as armas especiais. Por exemplo, eu vou ensinar aqui com as não-guiadas. Normalmente, a partir do 3 que foi quando inseriram as armas especiais, mais os jogos subsequentes, tirando o 7, você tem essa bolinha aqui, que é mais ou menos onde mostra onde você vai pegar o alvo. Vocês lançam, apertam uma vez o botão de lançar, e aí ele vai lançar. E aí vocês deixam ele caindo e vão pegar o resto da galera. Ó, por exemplo, peguei aqui esses dois. Normalmente, o que eu recomendo pras armas não-guiadas, é que vocês usem elas focadas em agrupamentos. Como por exemplo, ó, vou mostrar até aqui de novo no 2 Apaches. Vocês vão, lança a polpa, pegou os dois caras ali. Normalmente, esse é o foco de se usar. Você pode lançar arma especial, inclusive essas não-guiadas. E se você tem que trocar de alvo e ir focando no resto da galera. No Esse Combat 7, isso teve um pouco de diferença nas armas especiais de não-guiadas. Porque agora você tem essa bolinha, mas você vai ver, ela vai mudando de tamanho. Que é pra mostrar mais ou menos onde que vai ser o alcance da explosão. Aqui, normalmente, no, por exemplo, no 4, no 3, no 4, no 5, no 0, no X, X2 e tals. Normalmente, é esse tipo de bolinha. Ah, inclusive, o Salvo Zé Terra, você pode destruir eles com 1. Normalmente, como é SAM, o... É, eu esqueci o nome da metralhadora aqui, que eu já destruí ela. Por exemplo, é E-Gun, por exemplo. Vocês podem tacar com um míssel. Tanques, normalmente, dependendo do jogo, é sempre vai variar de 1 a 2 mísseis. Já como que eu faço pra destruir um cara que tá a terra que precisa de tacar 2 mísseis ou mais? Por exemplo, vocês, se vocês vão ter missões, vocês vão ter que enfrentar bombardeiros. Como, por exemplo, esse bombardeiro aqui, o B-52. Eu já danifiquei ele, mas ele até vem sempre. Se vocês vão mirar nele, espera travar. Mete 2 mísseis, ó. Ele não vai destruir. E aí, no final, vocês simplesmente passam na metralhadora e vai pro próximo alvo. Ó, vou até aqui de novo. Vocês podem acelerar também, mas aí vocês vão ter que ter mais ou menos a prática da metralhadora. Ah, dá pra destruir o cara só na metralhadora? Sim, dá. Você pode, normalmente, mirar em vários alvos terrestres. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fingir que... Isso daqui é o E-G, é o Takuma aqui. O Takuma aqui, explodiu ali, explodiu ali. E aí eu vou ali pro B-52 que tô aqui e fico metendo bala ali. Daí eu, normalmente, já peguei três ou mais alvos nessa brincadeira. Mas, é claro, né? Isso é muita coisa mais focado na prática também e tals. Isso é algo que não muda de jogo pra jogo, mas, normalmente, é aquilo que você vai se acostumando. Armas da terra, por incrível que pareça, vocês também podem usar elas contra alvos como fortaleças gigantes. Mas, aí, aquele negócio, vocês precisam ter mais ou menos um cálculo de... Não um cálculo matemático, mas do tipo, nossa, meu brilho, será que eu tô bem perto pra lançar? O tamanho dele consegue acomodar, por exemplo, um tiro de uma UGB? Porque tem uma galera que, normalmente, costuma enfrentar esse tipo, tiver uma teleça voadora, pra ir mais rápido e ficar atacando bomba. Inclusive, na época do Infinity, tinha uma coisa que o povo ficava muita raiva e até certa, que o pessoal pegava algumas armas especiais em específicas e ficava indo em cima da aeronave gigante, que tava atacando bomba, atacando bomba, atacando bomba. Roubava o alvo de todo mundo, simplesmente acabava a pessoa mais sendo. E o cara lá, olha só como eu sou muito bom. Mas, agora, vamos voltar aqui, já que eu expliquei aqui essas armas ar-terra não-guiadas, eu vou até explicando um pouco das guiadas. As guiadas, normalmente, funcionam iguais aos mísseis especiais que a gente tem de armamentos a ar. Você pode travar neles e lançar, mas você tem vários tipos específicos, assim, como ar-terra, com ar-ar. Por exemplo, eu tenho o X-AGM aqui, ele funciona igual ao X-MA ou 4-AM, 6-AM, 8-AM dos jogos subsequentes. Você consegue travar aqui, não gasta até 4 alvos em específico. E também, mais ou menos, usa a mesma ideia. Você chega ali no alvo, que eu vou mostrar, ó. Vou pegar aqui a galera aqui. Vou pegar esse último aqui, ó. Vou ser esplorado sempre. Eu quero pegar aquela galera, aqueles 4 malucos ali, ó. A torre de controle e os outros alvos. Os seus silicentes chegam perto. Espera travar todo mundo, lança. Agora, vai lá e pega aqui o resto da galera. Silicente, atira e esqueça. Igual, mais ou menos, a ideia das bombas. Inclusive, existe algumas armas que vocês podem usar. Porque são de navio que usa, que funciona ao usar terra. Que é o LASM. E esse nome continua em todos os jogos. Inclusive, tanto o LASM e o LHM, eles normalmente, quando pegam em um agrupamento, ele consegue destruir todo mundo que tá perto. Inclusive, esse é um truque normal que se usa para os combates à terra da série C-Combat. Foque em agrupamentos. Porque, normalmente, vocês vão prestar atenção e vocês vão ver que todas essas missões de ar-terra sempre tem um agrupamento de alvos. Que é pra você tacar aquela bombinha ali e pegar a tua pontuação mais rápido. E agora, pro penúltimo, vou explicar aqui como que se pega os alvos que são com o combo. Que seria o tipo, você tá com missão e explode todo mundo que tá em volta. Isso é algo que não é tão comum assim na série C-Combat. A gente tem, por exemplo, aqui no C-Combat X. E depois do C-Combat 7, temos uma missão só focada nisso. Que é um jeito que é bem mais rápido que algumas pessoas têm de como pegar a pontuação. Inclusive, eu vou até mudar aqui o caça. Ah, e agora vocês devem até estar se perguntando. Nelo, eu uso o A10 nesse tipo de coisa, meu amor? Não, porque o A10 normalmente nesses jogos ele é muito lento, não tem nada de manubrabilidade. Mas ele vai ter uma baita de uma defesa. E a metralhadora funciona igual pra todos. O que eu recomendo, normalmente, é pegar caças multifunção pra esse tipo de coisa. Porque você pode enfrentar alvos ar-ar e ar-terra. E se a missão de repente te tacar, ah, você vai ter que enfrentar uns alvos ar-terra aí. Pronto, você não precisa se preocupar. E deixa eu ver aqui um avião que tem o LHM, por exemplo. Hum... Eu vou com o Forneus, por exemplo. Com o Forneus temos o LHM, mas eu vou mostrar ele na prática enfrentando só aquele alvo lá. Esse tipo de combustível funciona como? Alvo combustível? Normalmente é sempre fio, combustível, torreta... É... É aquele negócio de combustível que a gente tem grandão, que a gente vê por aí. Depósito de combustível e tal. Isso normalmente funciona. Se eu for pegar o melhor exemplo, se você jogar o Resident Evil 4 ou qualquer jogo que tinha um barril de combustível e você dava aquele tiro e explodia tudo em volta, ele funciona da mesma maneira. Vocês vão chegar lá, vão se licitiverem ter um míssil e ele vai pegar tudo em volta. Pegar aqui que essa missão começa desse jeito aqui, que tem toda essa galera. Como sempre, como eu falo ali, temos os agrupamentos de alvos. Eu vou pegar, por exemplo, aquele ali. Eu pego aqui, mirei aquele ali. Ele vai pegar. Pegou todo mundo que tá perto. E aí, temos o que tem o chamado, que normalmente vem com o nome de Fiel ou alguma coisa. Por exemplo, ali, ó. Fiel Car. Eu lanço só um míssil. Um míssil bastante. Ele pegou ali. Pegou todo mundo que tava em volta. Esse é um truque que tem uma missão, inclusive, do próprio Ace Combat 7, onde você pode ir caminhando em coisas de combustível. E você vai pegar todo mundo que tá em volta. E agora, aqui pra última, que eu podia até fazer um vídeo separado, mas eu já quero, porque envolve também um pouco do que a gente já manja de combate à terra, que vocês viram até agora. Que são os combates marítimos. Os combates marítimos também não são difíceis de se fazer. Eles são até que bem simples. Porque, basicamente, vocês podem usar todos os seus armamentos, ar, terra, contra os alvos, antes navio. Tipo, LSM, LAGM, UGB, UGBL, UGBX. Qualquer arma que você tenha de ar, terra, vocês podem usar. Eu vou pegar aqui, por exemplo. Ah, inclusive, eu vou até explicar aqui sobre uma outra arma especial, que ela funciona tanto a ar e ar, terra. Que é o tal do RCL. Que é, basicamente, um lançador de foguetes. Lançador de foguetes, vocês podem usar ele, tanto em alvos, ar, terra, fortaleças voadoras, etc. Porque eles são, basicamente, foguetes não guiados. Inclusive, no Ace Combat 6, se vocês assistirem gameplays, ou até mesmo se vocês forem jogar. Ela é uma arma que ficou muito roubada, já que ela consegue ter um baita alcance de dano. Mas, vamos lá. Normalmente, vocês vão fazer o que? Quando eu estiver usando o lançador de foguetes, vocês vão ter essa bolinha aqui, que vai ficar seguindo o avião. Vocês vão, basicamente, apontar no ovo. Aqui eu estou meio longe, mas eu vou aparecer, vou pegar o aqui, aquele C-H-47. Vocês vão mirar, mais ou menos, nele. Deixa eles irem. Ah, mas, normalmente, o mais alvo aéreo vai pegar ou não, então? Depende muito, se você está perto do cara, longe do cara, se o cara está distraído ou não. Porque, normalmente, esse tipo de alvo foi feito para pegar a galera, ar, terra. E agora, chegamos ali. Nós temos o primeiro navio. Normalmente, para se afundar um navio rapidamente, isso é algo que temos desde o 2, vocês miram no centro dele, que é quando vai mudar o nome. Normalmente, os navios são compostos por artilharias de mísseis, são S.A.M., os E.E. Guns, que é basicamente a metralhadora. E a parte central, vocês viram aqui na parte central como? Vocês metem dois mísseis, ó, não vai afundar. E pode afundar na metralhadora. Ah, mas eu não sei ainda usar a metralhadora, nele. O que eu faço? Bem, vocês podem fazer mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar aquele ali. Alguns calvos, claro, vão sempre estar desprotegidos. E não é regra. Vira e mexe, pode acontecer de você ter que acertar todo mundo para destruir o navio completamente. Mas, caso não, vocês normalmente fazem o quê? Vocês miram, normalmente, sempre vai ter indicado como TGT. Vocês metem dois mísseis. Ele não vai mudar. E vocês passam. Dão a volta. Por exemplo, eu vou pegar ali, eu tirava aquele navio ali de novo. Dão a volta, hein. Lança mais dois mísseis lá, metralhadora, etc. Que afundam, cara. Essa regra, às vezes, deixa esse Combat 2. Mas, alguma missão desse Combat 2, por exemplo, você tem que destruir todas essas partes que compõem o porta-avião. Por exemplo, a artilharia dos mísseis, por exemplo. E aí, por último, vocês pegavam o porta-avião. Mas, depois, nós temos o resto que você consegue impulsionar dessa exata maneira que eu estou mostrando aqui. No caso da metralhadora, é que você vai poder usar mesmo assim. Tipo, se você tiver confiança, você fazendo com razão e te lançar metralhadora, tudo bem. Vai dar certo. E, basicamente, é isso daqui que funciona o nosso tutorial de enfrentar navios. Inclusive, vocês podem usar os outros armamentos ar-terra que vão funcionar. Tipo, ah, eu quero usar um LAGM, um LSM, um XMA, é um XMA não, um XAGM, SFFS, FAEB, UGB, etc. Pode usar? Pode. Eles vão travar. Inclusive, muitas vezes, não, até dando um toque de curiosidade. Não, a partir desse Combat X2, nós tivemos algumas armas, por exemplo, os AIDs, que são os navios. Eles colocaram um sistema novo de defesa neles, que são chamados de CIWS. O que raio é esse CIWS, Nelo? Basicamente, se você tacar dois mísseis normais, os seus mísseis vão ser interceptados. Como que se derrota o CIWS? A maneira dele é bem fácil. Você sobrecarregando o inimigo de tiro. Tipo, tacando dois mísseis normais, e você tacando mais dois mísseis ar-terra, normalmente ele não vai conseguir interceptar todo mundo, e vai tomar o dano, e vai perder aquilo ali. No 7, ele tem uma precisão do caramba aquilo ali. Às vezes, você taca, tipo, dois mísseis, igual tá aqui, aqui, normalmente. Ele vai, ele vai interceptar os dois. Ou ele vai interceptar os dois, vai interceptar só um deles, por exemplo. Mas, normalmente, é sempre com dois ou mais mísseis que vocês precisam atacar pra explodir eles. E agora, realmente, eu vou ficando por aqui. Esse foi nosso tutorial falando aqui como se enfrenta o alvo usar terra. Nosso próximo vídeo não vai ser focado na gameplay do jogo em si. Ah, e o mais importante também é que eu não tô conseguindo usar aqui. Sempre usem o botão do L1 e o L2, o R2, pra vocês mexerem na aeronave, pra conseguirem ter uma angulação melhor de ataque, pra vocês atacarem esses tipos de alvo. Mas, normalmente, vocês conseguem ter uma precisão muito melhor daquela correção básica, pra que pega muito mais alvo se usarem isso. E o nosso próximo vídeo aqui vai ser focado mais no uso. O que que fazem as armas especiais, tipo, targetar, ar-terra, arma especial, etc, etc, etc. Eu vou tá cobrindo só isso. Não vai ser um vídeo de gameplay. E, claro, como sempre, aqui, antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer aos membros do canal, que, por enquanto, tá sendo composto apenas pelo eu-tu, lá do canal Beowulf. Muito obrigado por aí, tá assinando o canal também. Quem quiser assinar, eu deixo aí o link na descrição. E, claro, confiram também o meu segundo canal, onde eu falo mais ou menos de qualquer coisa, que é o Cafofo do Nelo. E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Fus!